Fala, galerinha! Aqui é o professor Daniel Sina para mais uma sacada de concurseiro. Uma das coisas mais desafiadoras hoje para todos nós, eu, você e qualquer concurseiro no Brasil, é a nossa falta de tempo. Quem nunca reclamou da falta de tempo para estudar ou para fazer qualquer coisa, não é verdade? A sacada que eu tenho para te dar hoje é o seguinte. Não existe essa porra de falta de tempo. E por um motivo muito simples. Todos os dias quando você acorda, você recebe a mesma porção de tempo que eu. 24 horas por dia. Agora, Daniel, por que algumas pessoas fazem muito em 24 horas e outras pessoas fazem pouco em 24 horas? Veja, não é porque falta tempo ou tem mais tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo. E sim, por conta da escolha das prioridades. Todo problema envolvendo falta de tempo, na verdade, é falta de prioridade. A partir do momento que você escolher as suas prioridades e defini-las e trabalhar em cima delas, você vai perceber que além de sobrar tempo, você vai fazer muito mais para a sua vida. Segura essa sacada que ela faz diferença. A partir do momento que você escolher as suas prioridades e defini-las, A partir do momento que você escolher as suas prioridades, A partir do momento que você escolher as suas prioridades. A partir do momento que você escolher as suas prioridades. A partir do momento que você escolher as suas prioridades. A partir do momento que você escolher as suas prioridades.